Música 196 hectares, 40 destes preservados pela reserva legal. Essa é a área da Fazenda Experimental do CUNES, um grande laboratório a céu aberto disponível para estudantes e professores do campus de São Mateus praticarem o ensino, a pesquisa e a extensão. Atualmente a gente tem várias unidades demonstrativas, também temos áreas experimentais, contamos com casas de vegetação onde também desenvolvemos pesquisa e atividades também de ensino. A finalidade da Fazenda é apoiar o curso de agronomia e outros cursos também da UFES. Além do ensino, a pesquisa e a busca por melhorias na produção do campo são outros pontos fortes da Fazenda. Em 2019, por exemplo, está sendo desenvolvido um experimento sobre irrigação. Sensores de umidade são colocados no solo para avaliar a quantidade necessária para irrigar, sem haver desperdício de água. Outro experimento é o que avalia a nutrição de uma lavoura de abacaxi imperial, uma variedade mais doce e sem espinhos na coroa. É avaliado concentração de nutrientes, parcelamento de nutrientes. Então, cada parcela é feita uma dosagem, um parcelamento de adubação. E com isso você consegue possibilitar um estudo e depois recomendar uma adubação mais eficiente. Às vezes uma dose mais equilibrada, um parcelamento mais adequado, às vezes até uma redução de dose de acordo com a eficiência que foi feita no experimento. São Mateus é um dos maiores produtores de pimenta do Brasil. Por isso, a Fazenda Experimental também dedica espaço ao estudo dessa cultura. Neste plantio, que tem cerca de um ano, nove cultivares de pimenta estão em avaliação. O que nós já tiramos de conclusão interessante foi, em função do veranico que nós tivemos no início desse ano, temperaturas elevadíssimas. Nós perdemos várias plantas aqui, mesmo com irrigação. Então, nós pudemos observar já dentre essas nove cultivares, algumas que toleraram bastante essa temperatura extrema e que já é um indicativo bom para a nossa região, principalmente por causa dos problemas de seca que volta e meia nós temos tido. No futuro, nós pretendemos dar uma alternativa ao produtor para que ele tenha mais opções de cultivo, material que aguenta as condições climáticas da nossa região e alta produtividade, principalmente, e qualidade da pimenta. Na Fazenda Experimental do Seunes, existe também um banco de gemoplasma com 35 materiais genéticos diferentes de café. Dois são de arábica e 33 são genótipos de café conilon, variedade em que o Espírito Santo é o principal produtor do país. São nove plantas de cada material genético, que além de serem um acervo vivo e servirem como base para o estudo da graduação, também fomentam pesquisas e trabalhos de melhoramento. Com eles aqui, é lógico que nós não vamos fazer pesquisa de produção mais, porque são áreas pequenas, são áreas muito pequenas, não tem as bordaduras. Mas, por exemplo, aqui a gente está fazendo testes para ver a parte de cruzamento, de fecundação. Se eu quiser fazer o teste, por exemplo, do tamanho do fruto, se eu quiser fazer o teste de rendimento do café, se eu quiser fazer o teste de fotossíntese, com a parte de trocas gasosas, Então, já está mais fácil de fazer isso aqui. No laboratório a céu aberto, estão plantas de diferentes regiões brasileiras e também duas cultivares de conilon desenvolvidas pela UFIS. Em 2017, foi registrada a cultivar tributum. Em 2018, foi a vez de Andina, a primeira cultivar de café conilon para frio do Brasil. Já está em estudo uma nova cultivar, dessa vez, adaptada às condições climáticas da Bahia. Então, a gente, de uma certa forma, atua formando pesquisa, formando recursos humanos e atendendo também uma demanda que eu considero a mais importante, que é o cafeicultor, de ciência e informações regionais que serve para o agricultor. A Fazenda Experimental do SEUNES é referência nacional em pesquisa. Aqui está, por exemplo, o Laboratório de Análises Fitossanitárias, um dos quatro credenciados no país para análise de nematóides. São nematóides. São verbos que se alimentam das raízes das plantas, especialmente café, pimenta e goiaba na nossa região. No caso do café, existe uma portaria do Ministério que toda muda, antes de ser comercializada, ela tem que ter um laudo no laboratório oficial atestando que essas mudas são sadias, ou seja, não tem a presença desses verbos. E nesse sentido, a gente presta esse serviço à comunidade do Espírito Santo. Inaugurado em 2013, o laboratório analisa cerca de mil amostras por ano de produtores do Espírito Santo, de Minas Gerais e da Bahia. E em 2019, o trabalho desenvolvido no campus de São Mateus foi mais uma vez reconhecido. Nós conseguimos o credenciamento de mais um laboratório. Esse é para fazer análise dos agroquímicos, para controle de doenças e pragas. Para um laudo oficial, há necessidade de que esse laboratório seja registrado e acompanhado pelo Ministério da Agricultura. Semelhante a esse de nematóides, de análises fitopatológicas. Então, nós pleiteamos junto ao Ministério, montamos a estrutura, porque como são produtos que ainda não estão no mercado, tem uma série de exigências de acompanhamento por parte do Ministério. E nós, atendendo as legislações, nós conseguimos o credenciamento. Ou seja, a partir de agora, qualquer produto que for registrado para controle de doenças e pragas na agricultura, eles podem fazer o teste oficial aqui na UFES, em São Mateus. Os resultados dos experimentos feitos na fazenda do SEUNES são divulgados no ambiente acadêmico por meio de artigos científicos e também chegam até o produtor rural em ações como o Dia de Campo, eventos como o AgroMais e outros simpósios dedicados à fruticultura, café, pimenta, entre outros. O UFES na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFES, acesse nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho